De lua, da brisa vem do mar Eu no teu olhar, uma estrela no céu Sinto o teu desejo, a querer o teu beijo E na rua uma lua de mer, de mer Danço a rolar o que ir, o tchá 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 Só uma estrela no céu Vem tocar meu corpo sensual Quero ouvir você chamar Danço a rolar o que ir, o tchá 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 Só uma estrela no céu Vem tocar meu corpo sensual Quero ouvir você chamar Damn, son, these bitches want some Hey, Freddy, can I, uh, no bitch you fuckin' don't Damn, son, these bitches want some Hey, Freddy, can I, uh, no bitch you fuckin' don't Hello, hello, bitch, what you want Hittin' up my phone on some bullshit, huh Think I gave a damn about a silly old gram Bitch, I'm gonna rob you, bitch, I'm on the message Don't wanna talk, man, don't give a fuck Run your shit, slump, don't give a nut Better not be in the streets Run up on me, get the bat bat in these green I don't mean to hurt you, but I need more money Kinda funny, how the Freddy run up on you You a dummy, cause it's just Uh-oh, I think I gotta go Big bitch, what you wanna know Made a hit, though, keep the back, though Big blast, made a blast, go, go Damn, son, these bitches want some Hey, Freddy, can I, uh, no bitch you fuckin' don't Damn, son, these bitches want some Hey, Freddy, can I, uh, no bitch you fuckin' don't Eu no teu olhar, uma estrela no céu Sinto o teu desejo, a querer o teu beijo E na rua uma lua de mer De mer Danço a rolar rock e o tcha-tcha-tcha Sou uma estrela no céu Vem tocar meu corpo sensual Quero ouvir você chamar Danço a rolar rock e o tcha-tcha-tcha Sou uma estrela no céu Vem tocar meu corpo sensual Quero ouvir você chamar Danço a rolar rock e o tcha-tcha-tcha Sou uma estrela no céu Vem tocar meu corpo sensual Quero ouvir você chamar Tchau Tchau Obrigado.